Beleza pessoal, eu sou o Ricardo, esse aqui é o canal da R Auto Mecânica e hoje eu vou dar uma dica muito boa para quem tem carro flex, todo carro flex. Esse aqui é um Celta 2007, ele veio de uma outra oficina, o carro está com dificuldade de partida, quando o carro pega ele falha bastante, cheiro de combustível horrível, já trocaram sonda, já limparam o bico, mexeram em vela, já fizeram de tudo aqui e não resolvem o problema do carro. E eu vou mostrar para vocês aí o que é, é uma coisa simples, mas que pouca gente conhece esse defeito. Vamos trabalhar? Galerinha, esse carro aqui chegou para a gente hoje aí com o defeito seguinte, o carro está ruim de pegar, quando pega falha bastante, tirou as velas bem pretas, já trocaram o som da lâmina, já limparam o bico, olharam todo o carro e não perceberam que o carro não estava reconhecendo o combustível. E aí eu perguntei para o dono do carro como é que funcionava a boia de combustível dele, se estava marcando no painel, ele falou que tem dia que marca, tem dia que não marca. Então o próprio dono do carro já me relatou o defeito do carro, galera. O defeito do carro é a boia de combustível e eu vou explicar porquê. Esse carro aqui, carro flex, precisa estar com a boia de combustível funcionando perfeitamente. Então a gente vai colocar uma nova da DS aqui e eu vou explicar porquê que tem que estar funcionando direitinho aí. Quando você abastece o carro e a boia aqui sobe, ela está lá dentro do tanque, ela sobe, ela informa para o módulo que você abasteceu. O módulo vai fazer o reconhecimento de combustível, se ele está com álcool ou se ele está com gasolina. Nesse caso aqui, o carro está abastecido com gasolina, mas o módulo não sabe e está reconhecendo o carro como álcool. E se ele reconhecer o carro como álcool, ele dá excesso de combustível, fica com dificuldade de partida, falha bastante. Então a boia do tanque é muito importante para o carro flex. A gente está colocando essa aqui da DS, vou passar aqui o código para vocês aqui. O código é... 2321, serve no Celta Flex. De 2007 a 2009, no Classic de 2006 a 2009 e no Prisma 1.4 de 2008 a 2009. Galera, não pode colocar a boia errada também. Boia tem o ano certo, essa da DS tem um ano de garantia, por isso que a gente usa essa boia muito boa, nunca me deu dor de cabeça. E não pode colocar o código errado. Olhar tabela, porque às vezes se você colocar uma boia errada aqui, ele vai marcar que tem combustível e o carro não tem. Então vai ficar dando esse tipo de dor de cabeça aí. Então prestar muito atenção aí na marca da boia, não pode ser uma marca vagabunda aí, por isso que a gente coloca a da DS. E se o código está certo com o ano do carro. Tem diversas boias, ela até cabe lá, só que o código, a leitura do potenciômetro aqui é outra. Então é muito importante saber o código. A gente vai instalar essa boia aqui, com certeza o carro vai resolver o problema, depois eu vou mostrar aí o carro funcionando, se marcou direitinho ou não. Trocamos a boia, agora está marcando direitinho, essa é a quantidade certa de combustível que está mesmo no tanque. Era essa boia aqui que estava, a gente já deu uma olhadinha, tem um pouco de líquido aqui dentro, acredito que seja um pouquinho, infiltrou um pouquinho de líquido aqui nessa boia. E isso aqui deixa o mecânico louco. Porque se ele não sabe como é que funciona esse sistema aqui de injeção, ele vai ficar trocando um monte de peça aí, então é muito importante aí sempre. Boia funcionando direitinho, vou mostrar o motor funcionando para vocês agora. Motor funcionando, 937 giros, motor está paradinho, parou de falhar, está funcionando bem agora, não tem mais nenhuma falha. Se acelera aqui, perfeitinho. Acho que foi uma dica valiosa aí para quem tem carro flex, não é só do Celta que é dessa maneira, todos os carros flex funcionam dessa maneira, precisa da informação da boia do tanque para funcionar direitinho aí no reconhecimento de combustível. Quem gostou, curta, curta, se inscreva no nosso canal, Facebook e Instagram estão na linha de baixo aqui do vídeo. E até o próximo vídeo, galerinha, falou!